Fala galera do youtube, beleza? Bom, hoje é o meu primeiro vídeo para vocês Hoje eu vou ensinar como fazer o seu servidor bucket Vamos lá Bom, primeiro você vai baixar esse programinha ali Que eu vou deixar na descrição Você vai depois criar uma pasta Você vai chamar ela de server Ou qualquer coisa Passa o bucket para cá Abre a pasta Dois cliques no bucket Graph bucket, tá? Se vier, vamos supor Craft bucket.jar Você renomeia ele Só para craft bucket Bucket é com 2k Tá, depois disso Você vai vir aqui Novo também, dentro da pasta Documento de texto Dois cliques no documento de texto Da control Esse control aqui é Essa coisinha aqui, vou estar deixando na descrição Se quiser ir para 32 bits Você vai... não Você não vai fechar ele, você vai Arquivo É... salvar como É... salvar como Aqui na descrição É bem fácil de instalar Aqui você... é... essa... Bom... é... essa parte aqui Não é tão importante assim Essas partes aqui, tá? Aqui é uma seed, se você quiser Um... é... O IP Eu vou estar ensinando para o Hamashi Se você quiser comprar um host Compre e bote aqui Daí é só botar o host aqui Compre o host e botar ali Aqui você vai spawnar NPC ou não Eu vou deixar assim Whitelist Depois eu explico a Whitelist Mas eu vou explicar agora a Whitelist A Whitelist é mais ou menos assim Vamos supor que O server tá em manutenção Então daí você bota aqui em True E lá na Whitelist que tá lá dentro da pasta Essa daqui você vai botar o nome dos Dos OPs que vão ser as pessoas Os OPs no caso Os admins né Só eles vão poder entrar daí Claro que tu vai botar teu nome né Pra poder sei lá Arrumar alguma coisa Um plugin alguma coisa assim Então é spawn animal Você vai spawnar animais eu vou deixar em sim Isso aqui eu não faço ideia do que seja Hardcore Se tu morreu Eu acho que não pode mais voltar no server Eu não sei Aí eu vou botar em falso Eu não recomendo botar em True Textura de Pack Aqui você vai botar o link de uma textura de Pack Que daí se você quiser né Aí ele vai Daí quando a pessoa entrar Ele vai pedir pra baixar a textura de Pack Se a pessoa clicar em sim Vai fazer o download Já vai tá botando lá Na ponta Minecraft Online Mode Aqui eu recomendo deixar em False Porque True Se você deixar em True Desculpa Se você deixar em True Só Minecraft Original pode entrar Se você deixar em False Minecraft Original e Pirata pode entrar no servidor PVP Claro Player contra Player Player Eu vou tá deixando em True A dificuldade Se eu não me engano Um é Easy Dois é Normal E três é Hard Eu vou tá deixando dois Game Mode Se você deixar em Zero É Survival E um é Criativo Tá deixando em Zero Máximo de Players Aqui você escolhe Vamos supor Eu tenho um servidor grande Eu boto aqui em 200 Vamos supor Mas eu não vou botar Eu vou botar só em 5 Porque é só pro meu amigo entrar Aqui você vai spawnar monstro Sim ou não Aí eu vou botar em sim Tá Aqui no caso você iria True Isso vai gerar estruturas Eu vou deixar True E aqui é a distância Que o player vai ver Aqui você pode botar Vamos supor Tua internet é boa pra cara Tu pode fazer isso aqui Entendeu Mas eu não vou botar Porque minha internet é um lixo E aqui é Minecraft Esse mote Mote de Eu não sei como é que fala Essa porra aqui Aqui você vai botar O nome do servidor Que tipo Vamos supor O Craftyland Aparece aquela coisinha ali embaixo Craftyland O servidor Kraton E tal Assim né Eu vou botar aqui Server Youtube Pois isso Tá Beleza Fizeram tudo isso Beleza Então aqui É Ah IP Você vai Pra você pegar o IP É só você pegar o Hamash Abrir o Hamash Clica com o botão direito Copiar o endereço PV4 Aí você vai clicar em Copiar o endereço PV4 Vai clicar aqui E vai dar ctrl V Você vai fechar Vai clicar em sim Daí você vai iniciar o servidor Que é só clicar duas vezes no rum Ele vai aparecer aqui Ele vai estar carregando o mundo É Quando carregar tudo Eu vou Voltei É Ele já carregou aqui Beleza Pode fechar a pasta A pasta não é importante Você deixar ela em aberto Um comando aqui Que eu acho bem legal É o Sei Que você pode dar Você pode dar sei Aí você vem aqui Escreve uma mensagem Vamos supor Que é isso Server Que é isso Eu vou entrar ali com meu nick Beleza É que ele não é meu nick Eu vou ficar usando Isso ali eu só tava usando Porque eu tenho uma conta Com aquele nook No Craftyland Aí vocês vão vir ADD server Aí você vai botar o seu IP Que é o IPv4 E aqui você vai entrar Entrou? Beleza Você entrou Você vai vir aqui No servidor Você vai escrever OP E o seu nome No caso o meu AIMON Pronto Agora Barra GameMode Creative Pronto Pronto Você tá aqui Aqui você vai Vamos supor É Você pega Baixa uns plugins Ali né Que o próximo vídeo Eu vou tá deixando Um pack de plugins Nossa Eu vou pegar Um pack de plugins Aí no youtube Beleza E daí eu vou deixar Pra download Aí eu vou pegar no youtube Porque eu não sei mexer com plugins Essa porra é muito difícil Ah se saber eu sei Mas eu fico normalmente umas 4 horas pra fazer uma merda Daquelas né Que é ficar configurando tudo Aí é chato Ou então eu posso deixar simplesmente o pack de plugins Que eu vou baixar Eu baixo todos os plugins Faço o pack e vocês Como é que é Vocês editam ele como vocês quiserem né Daí vocês fazem o kit e tal Então eu acho que eu vou fazer assim né Pra não ficar pegando o pack dos outros né Então é isso Falou Tchau Tchau Obrigado.